Pois é, a câmara parece que fica em cima da rodoviária Tá aqui, cá estamos, Câmara Municipal de Baé-Pendi Baé-Pendi fica aqui colado, 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 colado com Caxambu, sul de Minas Gerais Região das Águas É, Caxambu As Águas Minerais de Caxambu, São Lourenço E Pouso Alto também tem uma água maravilhosa Região Uia, rapaz, olha esse opalão Cliquei no joia Dê um like pra esse opalão Ó, 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 ó lá, ó, tirando a poeirinha do opalão Eita ferro, que que é isso, meu amigo Tá ou não tá chique esse opala Eita, mas eu acho que José bebeu mais do que devia Calma, José, lá, lá pra casa 18.366 pessoas marcadas pelo IBGE no último censo Tira uma, soma duas Vamos arredondar pra 18.400 pessoas Que tal, que tal, hã? 1.752 Hã? Repita, repito 1.752 Tornou-se distrito Elevado à condição de cidade Em 1.856 Se você vier A Baé Pendi Não deixe De visitar aqui a Igreja Matriz É essa que está à nossa direita Porque O interior dessa igreja É algo De inacreditável Tem um trabalho De Em madeira De cair O queixo De Qualquer Pessoa Se você É ateu Vai passar a ter fé Se vier aqui A igreja É terra de Inhaxica Eu perguntei Quem é Quem foi Inhaxica Pro pessoal aqui Eles falaram Olha, uma mulher De extrema fé Extrema fé E tamanha era fé De Inhaxica Que todo mundo Começou a pedir a ela Que rezasse Pela melhor Pela Pra curar fulano Curar beltrano E tal Não sei o que E todo mundo Que fazia pedido Inhaxica Ela rezava E a pessoa Sarava Então Ela se tornou aqui Pro pessoal daqui Uma santa Uma santa É terra É terra de Inhaxica Quando você Chega por aqui Tem placas Pra tudo Que é lado Informando Que se trata Da terra Dela É um município Muito bacana Muito agradável Daqueles que você Quer descer do carro E caminhar Pelas ruas Da cidade Vem uma Imagino que vai cair Um pé d'água Olha para o céu O que você acha disso Vai ou não vai cair um pé d'água Então Eu encerro Antes que essa chuva Chegue Trilha Leges O canal Que leva o Brasil Até você Se você ainda não é inscrito Eis a oportunidade E amanhã Outro município Desse Brasil Que parece Não ter fim Tchau